Estamos de volta com o Conexão Empresarial, o programa Conexão Empresarial, dessa vez tendo o privilégio de conhecer um pouco melhor sobre o Sérgio Leite, presidente da Uzi Minas, mais de 45 anos dedicados à empresa, uma história reconhecida por todos, inúmeras funções, até chegar ao cargo de diretor-presidente em 2016, com um ânimo incrível para realmente ir transformando ainda mais a Uzi Minas. Sérgio, nós estamos agora em 2021, você assumiu então a presidência da Uzi Minas em 2016, portanto cerca de 5, 7, 6 anos, fazendo 7 anos aí no próximo ano, né? É, 6 anos agora, em maio desse ano, 6 anos. 6 anos de liderança da Uzi Minas, eu lembro que você iniciou esse momento novo, aí como condutor número 1 da Uzi Minas, dentro de um momento muito complexo, em que a empresa estava não só em um momento específico, mas também com uma disputa societária muito explícita, que não foi escondida de ninguém. Foi muito claro em relação ao que estava se passando. E pela condução, pelo equilíbrio e pelas realidades que se tinham ali, acabou-se tendo então a escolha efetiva da sua pessoa como presidente da Uzi Minas. dentro dessa situação que foi vivida ali, e aí como um executivo, como um gestor, o que você extraiu daquelas passagens? Como é que você entende que achou-se o equilíbrio e a decisão acertada como a que se teve? Por que decisão acertada? Eu acho que não precisa muito para se identificar isso. A Uzi Minas passou de 6 anos para cá para uma realidade extremamente dura em relação à sua gestão, à sua parte financeira, às suas dívidas, e passou para uma outra realidade completamente diferente 6 anos depois, onde a gente tem aí recordes de faturamento, recordes de acertos dentro da gestão. Começando esse ano de 2022, tendo passado por uma, tendo passado não, passando ainda por um processo de pandemia mundial. Como é que você então enxerga esse ano de 2022? Quais são as expectativas da Uzi Minas dentro dessa realidade? Como é que você imagina que vai se acertar esses ponteiros aí para frente? Gustavo, a gente para entender a fundo o momento atual, vale a pena de uma maneira muito rápida a gente passar pela história da Uzi Minas. A Uzi Minas surge a partir de um sonho que foi acalentado aqui na cidade de Belo Horizonte na década de 40. E meu pai participou desse sonho na época estudante de engenharia. Esse sonho, a essência dele era ter uma usina siderúrgica de grande porte em Minas Gerais. E daqui não só é sair o minério para a exportação. Esse sonho começa a se tornar realidade pelas mãos de um mineiro, Juscelino Kubitschek, que foi sucessivamente prefeito, governador e presidente da República. A Uzi Minas foi fundada como empresa privada, na Associação Comercial de Minas Gerais, por um grupo de empresários. Mas a sua viabilização foi graças à participação do governo federal. E aí, em 1962, demos partida numa empresa que se tornou um dos ícones no Brasil. Porque, sem dúvida, a Uzi Minas é uma marca do Brasil. Está entre as 50 corporações, 50 maiores corporações brasileiras. Então, ela atravessou um primeiro período, Gustavo, após a sua finalização da construção, que foi um período de grande crescimento, de 1962 até 1979. Partimos de meio milhão de toneladas por ano e chegamos a 4 milhões. De 1979 até 1991 foi um período de consolidação. Em 1991 veio a privatização. E a Uzi Minas foi a primeira empresa a ser privatizada. E aí, uma nova fase de crescimento de 1991 até 2008. Depois vem um período de 2008 a 2018, que é um período de crises, sucessivas crises, e uma revitalização final. Nós tivemos, nesse momento, em diversas etapas, crises. Chegamos a 2015, 2016, com a empresa numa situação pré-falimentar. A Uzi Minas, como você mesmo falou, os grandes problemas que nós atravessamos na Uzi Minas foram públicos. Porque eles foram para a mídia e para os tribunais. Então, quando nós assumimos, a empresa estava numa situação realmente crítica. A EBITDA negativo, caixa zerado, não havia dinheiro para comprar a matéria-prima. E, através de uma grande mobilização da equipe Uzi Minas, nós conseguimos, em um ano, revitalizar a empresa, graças ao trabalho da equipe Uzi Minas. Não contratamos, Gustavo, nenhuma consultoria. Nós mobilizamos o nosso pessoal, criamos o famoso Grupo dos Dez. E essa história do Grupo dos Dez já foi contada pela própria Viver Brasil. Foi até capa da Viver Brasil. Foi a força dos profissionais Uzi Minas, que vem de uma história, naquela época de mais de 50 anos, de capacitação, de dedicação, de experiência, nós conseguimos revitalizar. E vivemos um conflito que foi realmente marcante. Foram três anos e meio de conflito. Que começou em 2014 e se encerrou em 2018, através de um acordo assinado em 8 de fevereiro de 2018, entre os dois acionistas controladores, o Grupo Nipon e o Grupo Tequinte, dois acionistas de grande porte no mercado internacional, dois acionistas com quem eu tenho uma relação de décadas, e durante esse período de conflito, o que eu sempre procurei foi harmonizar. Eu sempre busquei harmonia. Eu digo a você o seguinte, esse conflito ocorreu no Conselho de Administração, onde estavam sentados os acionistas, na mídia, nas comunidades e nos tribunais. Dentro da empresa não houve conflito. E foi a junção das forças que nós tínhamos dentro da empresa, os brasileiros, que são a maioria da força de trabalho, mas também os expatriados italianos, argentinos, venezuelanos, mexicanos, colombianos, e os expatriados japoneses, essas três forças que tornaram possível, trabalhando junto, a revitalização da Uzi Mila. E essa revitalização, que foi feita em um ano, entre 16 e 17, permitiu que o conflito fosse encerrado. E nós iniciássemos, a partir de 2018, uma nova fase. Uma nova fase com a paz entre os acionistas e a gente focado no trabalho. Com isso aí, nós tivemos um 2018, que foi o melhor ano no período de 2009 a 2018. E aí, sucessivamente, 2020, foi o melhor ano de 2009 a 2020. E o ano passado foi o melhor ano da história da empresa. Um EBITDA superior a 12,8 bilhões de reais, um lucro líquido superior a 10 bilhões de reais, um caixa superior a 7 bilhões de reais, uma dívida líquida negativa, ou seja, o dinheiro em caixa dava para pagar a dívida, né? Se assim, se desejasse, se pudesse fazer, ainda sobraria dinheiro no caixa, né? Agora, acima de tudo, Gustavo, foi o trabalho de uma equipe. Uma equipe que eu tenho a grata satisfação de pertencer. Eu sou o vice-decano dessa equipe. Nós temos um funcionário que é mais antigo que eu, e que já me avisou, você nunca será o decano, que eu não sairei antes de você. Tem mais tempo. Tem mais tempo. Pouco tempo, mas tem. E quer ser o decano. Falou, não me passará esse cargo. Sérgio, nesse período aí de 45 anos que você está dentro da Uzi Minas, quais foram as mudanças mais importantes no sentido da entrega do que a Uzi Minas se compromete com o mercado? O que ela mudou, o que ela avançou nas entregas que ela faz para os seus clientes? Olha, a Uzi Minas, desde a sua criação, e aí eu volto à década de 60, ela teve uma influência de buscar sempre qualidade e foco no cliente. O cliente sempre foi o nosso foco. Eu mesmo no tempo que eu estava na área industrial, eu trabalhei com uma visão de foco no cliente muito grande. E foco no cliente significa o seguinte, toda empresa trabalha para atender o cliente. E por que toda empresa trabalha para atender o cliente? Porque a razão de ser da empresa é o cliente. Se não tiver cliente, não tem empresa, Gustavo. Eu falo muito para o pessoal, gente, 100% dos recursos que entram nesta empresa advém dos negócios que nós fazemos com os nossos clientes. Nós somos líderes no mercado brasileiro de aços planos, há décadas. E é graças a esse atendimento ao cliente que envolve não só o produto, mas envolve os serviços, a assistência técnica, a pré-venda, a relação. E cada vez mais os clientes estão atentos aos compromissos que a empresa tem com as comunidades, com o meio ambiente. E a Usiminas, uma das bases da gestão da Usiminas é a sustentabilidade. E você tem a sustentabilidade, tem três vertentes, Gustavo. Tem a vertente econômica, social e ambiental. E agora nós temos também uma agenda ISD forte. E essa agenda é uma agenda social, ambiental e de governança. Nesse campo social, a Usiminas é uma referência a nível mundial. Poucas empresas no mundo tiveram a oportunidade que a Usiminas teve de participar da construção de uma cidade. A Patinga é mais nova que a Usiminas. E a Patinga hoje tem 57 anos de vida como cidade, que era um distrito, era um vilarejo. E a Usiminas, 59 anos de operação. Então nós participamos da construção da cidade. Gustavo, hoje é uma das cidades mais importantes do Brasil. E se nós considerarmos os mais de 5.500 municípios, nós temos no Brasil apenas 156 municípios com mais de 200 mil habitantes. O Patinga é um deles. O Patinga é uma cidade maravilhosa. Morei lá 20 anos, sou cidadão honorário de Patinga. É uma cidade com uma estrutura fabulosa. E está entre 156 cidades com mais de 200 mil habitantes. E ISD? Essa é uma agenda extremamente importante. Gustavo, qual é a nossa visão de futuro hoje? A nossa visão de futuro, a base dela, é um compromisso da humanidade. É o trabalho que tem que ser feito e já está sendo feito no campo das mudanças climáticas. As mudanças climáticas são uma realidade. Essa preocupação com as mudanças climáticas começaram no século passado. Mas agora, finalmente, e principalmente com a COP26, onde a delegação brasileira foi a maior delegação à COP26, o mundo todo está agora totalmente integrado no trabalho da gente buscar a neutralidade de carbono. E já temos um alvo que é 2050, com metas para 2040 e 2030. E nessa nova jornada da humanidade, as pessoas, as empresas, os governos, todos têm que trabalhar juntos. Então, nós temos na Uzi Minas uma agenda ISD forte. Nós, ano passado, quando divulgamos o resultado de 2020, nós apresentamos ao mercado um set de metas dentro da agenda ISD. Esse ano, ampliamos, esse ano já apresentamos ao mercado um set com 10 metas no campo ISD. E cada vez mais essa preocupação tem que estar presente. O que é uma meta pilar desse ISD aí para a gente comentar com as pessoas? Olha, uma meta, vou te citar, uma meta, por exemplo, é com relação à segurança, que é um dos pilares e a prioridade nossa. É uma meta com relação à taxa de frequência de acidentes. E essa é uma preocupação permanente da gestão. Nós, na diretoria, temos reunião toda semana, toda segunda-feira, é sagrado. Nós temos reunião de diretoria, implantamos isso em 2016. E realizamos essas reuniões começando com um bloco de sustentabilidade. E no bloco de sustentabilidade, a segurança é um ponto importante. Uma outra meta que nós concluímos, por exemplo, só para te dar uma ideia, é com relação, por exemplo, à sustentabilidade das nossas operações na mineração Uzi Minas, que foi a inauguração que nós fizemos no final do ano passado do processo de filtragem e empilhamento a seco de rejeitos. Qual o significado desse processo, Gustavo? Nós encerramos na mineração Uzi Minas a utilização de barragem. E barragem, depois dos eventos que nós tivemos nos últimos anos, aqui no nosso estado, se tornou uma preocupação muito grande da comunidade. Então, nós, ano passado, encerramos a utilização de barragem e das três que nós tínhamos, duas estavam desativadas desde 2015. Uma já está descaracterizada, a outra será descaracterizada nos próximos dias. E encerramos a operação da terceira, que era uma barragem ajusante, que é considerada das barragens mais seguras. Nós vamos começar a descaracterização. Já começamos a descaracterização dela. Então, são metas que trazem e apresentam para os nossos empregados, para as comunidades onde nós operamos, o compromisso com a agenda ISD. Você quer outro exemplo importante? A equidade de gênero. Nós estamos trabalhando na Uzi Minas cada vez mais para ter uma presença de pessoas do sexo feminino nas nossas operações. Nós temos, Gustavo, um projeto que é um projeto extremamente importante, e para mim, em particular, extremamente importante, que é um projeto de diversidade e inclusão. Nesse projeto, nós temos cinco frentes. Nós temos uma frente de equidade de gênero, que é você buscar equilibrar pessoas do sexo masculino e feminino na organização. Você tem uma frente com pessoas com deficiência, uma frente de raça e etnia, uma frente de gerações que busca a integração das gerações e a troca de experiências entre as gerações, e uma frente extremamente importante, que é a LGBTI+. Onde a gente trabalha, acima de tudo, no respeito às pessoas e na inclusão das pessoas, no acolhimento às pessoas. Nós temos hoje na Uzi Minas dez pessoas trans, e que estão satisfeitas e realizadas por trabalhar na Uzi Minas. Então, para nós, na Uzi Minas, o respeito é extremamente importante. Dentro dessa agenda ISD, uma das nossas metas é aumentar exatamente a presença de pessoas do sexo feminino. Você imagina, numa empresa produtora de aço, a presença de pessoas do sexo feminino. Agora, por exemplo, você pega nas áreas ligadas à presidência da Uzi Minas. Evidentemente, são áreas... O que é ligado à presidência da Uzi Minas hoje? A parte de TI, a parte de recursos humanos, nós chamamos de gestão de pessoas. A parte de sustentabilidade, o jurídico. Então, nessas áreas ligadas à presidência e à parte também de comunicação e relações institucionais, nós temos mais de 40% do efetivo de mulheres. Agora, na empresa como um todo, o número ainda não atingiu 10%. Nós estamos em torno de 8%. Muito por conta da base. Muito por conta da base. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande de mostrar o seguinte, mostrar para as próprias mulheres. mulheres, embora o produzir aço seja uma atividade que, para muitos, pode parecer pesada, a mulher se adapta em todas as nossas operações, todas. Você está falando algumas coisas aí que realmente chamam a atenção e, independente de eu ter afinidade ou não, eu realmente fiquei emocionado aqui pela coragem de uma empresa como a Uzi Minas, tão tradicional e tão firme nos seus conceitos, tomar essa decisão e ter essa direção de um ambiente mais diverso, entendendo a realidade que a gente tem hoje. Então, à medida que você fala aí que tem esses 10 funcionários, esses 10 colaboradores trans, é uma verdade que está aí, que quem, obviamente, enxerga à frente, já enxergou que não tem como mudar isso. Então, essa é uma mudança social, comportamental, que não tem como a gente ir contra. Então, o nosso tema é que entender e aceitar. A gente está tendo aqui uma série de programas também, escutando essas questões. Sérgio, eu queria já ir aí para os nossos minutos finais, falando um pouco antes da gente encerrar, sobre a realidade, então, da Uzi Minas hoje, sobre os setores que ela atua. Você estava falando aí da mineração, mas eu sei que tem outras partes. Então, o que é composto hoje o Grupo Uzi Minas, nesse ano de 2022? Gustavo, a Uzi Minas hoje, nós somos cinco empresas. Você tem a Uzi Minas que produz aço, você tem a Soluções Uzi Minas, que é o maior centro de serviços e distribuição de laminados planos. A Uzi Minas produz laminados planos. E a Soluções Uzi Minas é o maior centro de serviço e distribuição de laminados planos no Brasil. Você tem a mineração Uzi Minas, que é uma mineração, digamos, de médio porte. Nós produzimos nove milhões de toneladas ano. É uma mineração de médio porte. Nós temos a Unigal, que é uma empresa que produz aços revestidos. Ela faz o revestimento dos aços produzidos pela Uzi Minas, basicamente voltado para o setor automotivo. E temos uma quinta empresa, que é a Uzi Minas Mecânica. Mineração, gal, mecânica e siderurgia. Minas e siderurgia e as soluções. Então, o nosso conjunto são essas cinco empresas. Nós temos um braço social que é extremamente importante, que é a Fundação São Francisco Xavier. Que nasce lá em Patinga. Que nasce lá em Patinga. A Fundação tem mais de 50 anos. Tem quase que a mesma idade da Uzi Minas, mas nasceu junto com a construção. Primeiro, o hospital Márcio Cunha, que hoje está entre os 17 melhores hospitais do Brasil. Então, a Fundação São Francisco Xavier atua tanto no campo da saúde quanto no campo da educação. E temos o Instituto Uzi Minas, que é uma organização voltada para o atendimento social. No campo da cultura, no campo do esporte, no campo do lazer, no campo social, no campo de apoio às pessoas com deficiência, às pessoas mais idosas. Mas, enfim, nós atuamos num leque muito importante. Só para você ter uma ideia, através do Instituto Uzi Minas, nós tínhamos investido e aí utilizamos incentivos fiscais, federais e estaduais e municipais. O nosso recorde anterior tinha sido um investimento superior a 40 milhões de reais no ano de 2008. Ano passado, esse investimento ultrapassou 70 milhões. E esse ano vamos ultrapassar 90 milhões. Isso é um investimento direto das comunidades. E aí você está no campo da cultura, no campo do esporte, no campo do lazer, no campo dos idosos, no campo da juventude, da infância. É um leque muito grande. No que diz respeito a essa movimentação feita agora em Belo Horizonte, em Minas Gerais e na atividade do Grupo Uzi Minas de maneira geral, ao trazer toda aquela riqueza de fatos, toda aquela construção que fez do Hospital Márcio Cunha, por exemplo, um dos mais admirados e reconhecidos do Brasil. Foi a gestão da fundação. Como é que foi a decisão, então, do Grupo trazer essa realidade para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, uma das principais cidades que nós temos no país? Como é que foi essa decisão do Grupo Uzi Minas trazer esse novo braço para o centro da capital, onde ela está inserida? Gustavo, essa foi uma decisão importante e ela nasce na Fundação São Francisco Xavier. E o trabalho da fundação ficou focado no crescimento. Nós começamos com o Hospital Márcio Cunha, lá no início dos anos 60. Hoje nós operamos cinco hospitais. Operamos dois em Patinga, um em Timóteo, um em Itabira, na base lá da nossa parceira Vale, e um em Cubatão. E o plano da fundação é crescer. E nós aqui em Belo Horizonte, nós temos um grupo muito grande de empregados, não só na sede, mas nas Soluções Uzi Minas, a própria mineração está aqui perto. Mas temos também muitos aposentados que moram em Belo Horizonte. Todas essas pessoas estão unidas no nosso plano. Nós temos um plano de saúde que se chama Uzi Saúde. Nós temos em torno hoje de 250 mil vidas. Então, na visão nossa, na fundação, era o momento da gente colocar um hospital em Belo Horizonte. Aí você começa a analisar. Vamos comprar um hospital, vamos construir um hospital novo. E aí surgiu a ideia de usar a sede. A sede, por outro lado, ela ficou grande demais para Uzi Minas. Você conhece muito bem a sede, você já foi lá várias vezes comigo, né? A sede, nós usávamos menos da metade da sede, Gustavo, e podíamos usar menos ainda. Mas como tinha a sede, usávamos menos da metade. Então, a fundação decidiu comprar a sede. Nós também já desejávamos mudar. E lá vai ser, já está sendo instalado o Hospital Libertas, que vai ser inaugurado no ano que vem. Que vai ser um hospital, e eu falo isso pela experiência nossa, no Márcio Cunha. Vai ser um hospital de ponta em Belo Horizonte. E nós mudamos a sede para Savassi, que é uma região central em Belo Horizonte. Um polo econômico, financeiro, comercial, residencial. E te falo, estamos muito felizes na nova sede. Ficou belíssima, né? Ficou linda. Você já teve o prazer de visitá-la comigo, né? Ficou linda, tive o prazer de ir lá. E o hospital, ele chega no ano que vem? Chega no ano que vem, Gustavo. 2023. 2023. Sérgio. O hospital, que na sua, ele vai ser inaugurado em torno de 150 leitos, mas o projeto é para 350 leitos. Então, ele vai ser inaugurado e em seguida começa o crescimento, né? É, querendo ou não, existe uma realidade também em Belo Horizonte que não se discute sobre ela. Nós temos aqui uma qualidade de formação acadêmica da área da saúde muito qualificada. e, consequentemente, equipamentos, sejam clínicas, hospitais, planos, tudo de qualidade e de reconhecimento no Brasil inteiro no que diz respeito às ações e aos trabalhos que a gente faz aqui na saúde. Sejam pelos profissionais, sejam pelos equipamentos, seja pelo que for. É muito bom saber dessa chegada de um equipamento tão qualificado quanto é o da Fundação em Belo Horizonte. Sérgio. E gerando empregos e gerando um melhor atendimento para a nossa população aqui da região metropolitana, né? Nessa caminhada aí de 45 anos dedicado a uma companhia, a uma empresa, não tem outra conversa. São 45 anos dedicados a essa mesma fonte que é o Ziminas. Neste período aí de 45 anos, o que você teve de lição empresarial, de entendimento que você pode levar para qualquer canto? É difícil de se imaginar um Sérgio em outro lugar que não seja o Ziminas. Até por tudo que já existiu, por tudo que alcançou essa história conjunta e o que vai vir daí para frente também. Nesses anos todos, 45 anos dedicados, o que você extraiu aí e falou assim, nossa senhora, o que é isso? Aqueles momentos ali realmente foram momentos transformadores na minha vida. O que você poderia me falar? Gustavo, teve um fato marcante na minha vida, né? Aos 15 anos de idade, e antigamente 15 anos tinham um significado muito grande para nós. Hoje o jovem já tem outras visões. Quando eu era adolescente, 15 anos era um passo à frente, né? Eu fiz um compromisso comigo mesmo, Gustavo, que era ser feliz. Buscar ser feliz. Buscar conduzir uma vida que me realizasse. Aos 15 anos. Com 15 anos de idade, tá? Tem inclusive por escrito, tá? E trilhei a minha vida sempre buscando ser feliz. Atravessei muitas dificuldades, tormentos, como todo mundo atravessa. Mas sempre com o foco de buscar trilhar a rota da felicidade. Então, ao longo de toda a minha vida, e sempre com foco, eu aprendi muito, Gustavo. Em todas essas, em todos esses 45 anos, nessas 13 posições, numa amplitude de experiências muito grande, eu aprendi demais. Eu acho que eu tive uma vida plena, não me arrependo de nada que eu fiz. E se tivesse que voltar atrás, trilharia o mesmo caminho. O mesmo caminho sem... Você sabe, você sabe, eu não sei se eu já comentei com você pela nossa amizade, né? Você sabe por que eu sou presidente da Uzi Minas? Por uma única razão. No dia que eu assinei os documentos entrando na Uzi Minas, no dia 27 de dezembro de 1976, eu disse para mim mesmo e para alguns amigos que estavam do meu lado, serei presidente dessa empresa. Tive várias oportunidades para sair da Uzi Minas. Analisei cada uma dessas oportunidades e dessa análise eu concluí que a melhor opção era ficar na Uzi Minas. E a maioria dessas análises, os salários eram mais altos, tá? Mas na vida profissional e pessoal, o salário é importante, evidentemente. Tudo custa dinheiro na vida da gente, né? Mas a análise do conjunto me fez permanecer na Uzi Minas. E hoje eu vejo que as decisões que eu tomei foram acertadas, né? Eu sempre trabalhei na vida, Gustavo, com opções de A a Z. A em toda a minha vida, até pela trajetória que eu fiz A, sempre foi a Uzi Minas. Z é a opção preferida da minha mulher, da Denise, hoje. Porque hoje a Denise quer que eu esteja mais tempo com a família, me dedique aos negócios da família, né? Mas eu trabalho com opções de A a Z, né? E a vida é assim, né? Qual que é a diferença de poder e dinheiro? Hã? Poder e dinheiro. Tem diferença? Não, tem. Tem. Absoluta, né? O poder você tem que usar, tá? Pra fazer o bem. Pra ajudar as pessoas. Pra fazer... É pra agregar valor. Realização. Construção. Construção. Poder você tem que usar pra construção. Poder pelo poder. Poder pra mim é mais uma oportunidade que você tem de agregar mais, de construir mais, de tomar decisões que tragam bem-estar pras pessoas. Que é o que nós estamos fazendo na Uzi Minas. Buscando o bem-estar das pessoas. Eu, em 2017, Gustavo, em 2016, né? Quando eu assumi, no dia que eu assumi, eu fiz uma reunião com os empregados. A gente tinha 1.000, 1.500 empregados. No final da... E naquele momento, você imagina a reunião. Foi difícil, né? Porque não tinha boa notícia, né? A única boa notícia é que nós íamos trabalhar muito. Eu disse ao final assim, gente, precisamos voltar a sonhar. Um ano depois, com a empresa revitalizada, eu falei pras mesmas pessoas. Gente, precisamos agora construir uma empresa de gente feliz. Gente que tenha prazer de trabalhar. Eu tenho... Gustavo, eu acordo todo dia. Porque duas coisas são importantes na vida. Uma é saúde. Se você não tiver saúde, acabou todo o resto. Então, você tem que cuidar da saúde, principalmente de forma preventiva. E a outra é energia. Porque também se você tiver saúde, mas não tiver energia... Então, eu acordo todo dia com muita energia. E eu gosto da vida, né? Essa energia me incomodava os meus filhos. Quando eles eram pequenos, né? Porque eles acordavam... Não acordavam felizes, né? Acordavam com grito. Bora, bora, bora. Vamos, bora. Está atrasado. Então, essa questão da energia é extremamente importante. Então, o poder, ele te dá mais oportunidade de construir, de fazer o bem. E o dinheiro? O dinheiro é importante na nossa vida, porque tudo custa dinheiro. Eu estou tomando aqui essa água. Essa água tem um custo. Pode ser 10 centavos, 5, mas tem um custo. Essa sala aqui tem um custo. Tudo tem um custo na vida. Então, o dinheiro é para trazer a você a possibilidade de você ter mais bem-estar, desfrutar mais da vida e fazer o bem também, ajudar as pessoas. O que é muito importante. Agora, poder e dinheiro por vaidade, eu acho que é uma perda de tempo. Você tem que usar para construir. Você imagina dinheiro o seguinte. Quem tem um bilhão de reais de fortuna ou tem 100 milhões de reais de fortuna, a vida é a mesma. A menos que queira ostentar. Ostentar. Aí são outras vertentes. Sérgio, 22 anos foi quando você entrou. 68 anos é hoje. Qual que é o retrato de 22 anos e o retrato aos 68 para a gente finalizar essa nossa conexão empresarial? Não, 22 anos era um jovem cheio de sonhos e de energia. 68 anos é pelas leis brasileiras. É um idoso cheio de sonhos e cheio de energia. E com muitas realizações alcançadas. Com muitas realizações e com a experiência de ter vivido na vida. A vida foi muito... É o que eu te falei, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Evidentemente, cometi erros, etc., mas não me arrependo. Queria te agradecer. Já tem cerca de uma hora que a gente está aqui falando do nosso programa Conexão Empresarial. Eu entendo que quem assistiu, quem está assistindo aqui o nosso Conexão Empresarial está aprendendo uma série de lições aí com as passagens que você teve ao longo desses 45 anos de Jusimina, 68 anos de idade. E é essa energia que passa para qualquer pessoa que tem o privilégio de estar próximo de você. Essa energia é um valor que você tem muito forte, que Deus te deu e que você alimenta ela permanentemente, mas é uma alegria para quem pode te acompanhar e observar essa trajetória toda que você tem, profissional e pessoal também. Então, queria te agradecer muito ter estado aqui conosco no Conexão Empresarial, no programa Conexão Empresarial do canal Viver Brasil. Uma alegria te receber. Não tem a menor dúvida que quem assistiu está saindo de uma sala de aula fantástica com o doutor Sérgio Leite, presidente da Uzi Minas, começou essa história aos 22 anos de idade como auxiliar, como engenheiro pesquisador e chega aos 68 como presidente dessa empresa que é uma referência para todos nós brasileiros. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gustavo. É um prazer imenso estar aqui com você, viu? Obrigado. Sucesso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto